Bom, eu convidei todo mundo aqui pra esse amigo secreto É pra confraternizar pela nossa amizade É, convidar pra casa dos outros é fácil, né Jéssica? Olha só, não é bacana a senhora falar aqui algo sobre a Jéssica É fácil, porque a gente não pode descredibilizar A jornada dela é mais sobre a Jéssica do que sobre a gente A gente não pode saber, né Jéssica? Nossa, a doutora, ela fala tanta coisa bonita, né? Tanta coisa tão, tão linda que às vezes até parece o Raul Gil, né? O Raul Gil foi meu tio uma época, sabia? Não, 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 vocês parem as duas que hoje vocês não vão me enlouquecer Vai Bruna, começa de uma vez Bom, eu vou lá então A minha amiga secreta, ela é tão, tão grande que parece uma palmeira Mas eu falo assim, em questão de palmeira como elogio, né? Porque eu sei que ela é uma pessoa que gosta muito de palmeira, assim, de meio ambiente E também é uma pessoa muito, muito inteligente, né? E insistente, porque já tentou me internar umas três vezes E eu sempre fujo da clínica Já me arranhei toda com caco de vidro que tem nos muros da clínica Mas eu sempre fujo E também é uma pessoa ativa, assim, de muito conhecimento E se eu tivesse conhecido antes Eu não teria reprovado sete vezes no psicotécnico pra tirar a carteira Passei na oitava? Não Mas eu subornei, né? Subornei o instrutor Mas o que importa mesmo É que a minha amiga secreta é a doutora Rosângela Ai Bruna, muito obrigado Mas é que esses livros de alta ajuda são muito frio, sabe assim mesmo, né? Nossa, eu nunca fui tão, tão, tão elogiado, assim, na minha vida Nossa, que palavra linda Charlatonismo, né? Ó, e como eu sei, doutora, que a senhora gosta muito de ler Eu comprei esse livro grandão, assim Deve ter aí umas 60 páginas Oi, tudo? Olá, secret lovers Então, deixa eu falar uma coisa Esse amigo secreto, pra mim, ele foi mais que uma brincadeira, sabe? Foi mais um chamado Ai, eu morria de medo desse filme Que filme, Bruna? O Chamado Eu ainda vou te internar, hein, Bruna? Mas a minha amiga secreta Era uma pessoa, assim, dessas pessoas que não tem nada na vida Completamente miseráveis Que não tem ao que se agarrar Que já não tem nenhuma esperança Que não tem nada Essa é um dos motivos por eu ter me formado E feito tantas especializações na Estácio Por saber que existiam pessoas, assim, que precisariam ser retiradas Da beira do precipício Então, amiga, eu só quero te dizer que você é uma máquina de vencer Você é incrível, maravilhosa Mas acredita em mim, não precisa ser lá no espelho Pode acreditar Mas a minha amiga secreta é a Anaís Ai, doutora, muito obrigado Nunca ninguém falou tanto assim sobre mim antes Tantas coisas boas? Não Falou tanto assim durante tanto tempo, sabe? Acho que nunca falaram de mim mais que 20 segundos Esse foi o recorde mundial Para de bobagem, ó Bota aqui seu presente É um floral de gilipapo Flora de laranjeira amarga e guaraná Que é para ver se dá um up, assim, né? Para começar o seu dia com mais ânimo Bom, gente, agora é minha vez De revelar o meu amigo secreto Ai, tomara que não seja eu, né? Ainda bem que eu já fui Eu só não quero, assim, que vocês reparem, tá? Que é mais uma lembrancinha, né? Que eu tô sempre sem dinheiro Presente, presente Não tenho dinheiro para comprar nem para mim, sabe? Tá, corta essa lenga-lenga, né? Vai de uma vez, fala Ah, mas a minha amiga secreta É uma pessoa que tem uma energia muito boa É pra cima É autoastral É bonita Nossa, tanto que me lembra muito eu mesma Tadinha A minha amiga secreta É uma pessoa cheia de vida jovial E eu sei que ela merece muito mais Do que um presente Nossa, coitada de quem receber esse presente A minha amiga secreta É a Jéssica Oi, Jesus Oi Oi, tudo Jéssica, essa é a minha marca registrada Eu vou te processar Dá logo esse presente, Nair Não vamos prolongar esse sofrimento Uma salsicha enlatada Que vem na minha cesta básica Coisa da melhor qualidade Se fosse da melhor qualidade Não vinha em cesta básica, né, Nair? Mas, obrigada Espero que não te faça falta, né? Não, pode ficar bem tranquila, Jéssica Eu não como salsicha enlatada Ai, que bacana, Nair Então, tá delícia o veganismo Não, não é É que se eu como salsicha enlatada Me ataca a gota Ai, a gota é tão nem Acho que nem a gota Acho que é uma cachoeira, assim, sabe? Nossa, carne de porco Então, se, olha Eu não posso com porco Chega perto de porco Coisa de porco Acho que nos formam tudo a junta Ai, ai, eu duvido Duvido Não, eu juro de pé junto Quer dizer, de pé doído junto Bom, agora é a minha vez, né De entregar o meu presente Que é pra uma pessoa Que significa muito pra mim Ah, sou eu E tu o que, ô, Bruno? Te enxerga? Eu e a Jé A gente tem uma relação muito forte Sabe que eu também acho Né? Às vezes eu até sinto que é a mesma pessoa Relação de vocês duas forte Só se for por causa do Brian Da rua ali debaixo Que eu sei que as duas ficaram com o mesmo, né? Bruna, tu ficou com o Brian? Não lembro É aquele que tem cara de burro Sorriso de jegue Sai de umas dentes Que parecem com a dentada de uma égua, assim Tia, não é pra tanto também Ah E orelha de jumento, né? Lembrei Lembrei quem era Fiquei Fiquei cinco Por aí Tá, ó Gente, isso aqui já tá perdendo a graça Por favor, me respeita, né? Olha só Eu preparei uma coisa tão linda pra gente aqui Que ia ficar todo mundo com cara de Capítulo final de Avenida Brasil Tá, tá, tá Vai, fala de uma vez, ô Carminha da Chopi Que eu tô comendo o arroz no fogo Se queimar arroz não tem sede de Natal hoje Bom A minha amiga secreta É uma pessoa Que, assim É como se fosse uma tia-avó pra mim Que tia-avó o quê, ô nojenta? A minha amiga secreta É tipo assim Ela ensinou Noé a contar bicho Ela foi babá da Palmirinha Tá, me dá esse presente aqui de uma vez, gurinha Olha, nunca vi uma palhaçada dessa A gente recebe os outros aqui Inventou a moda A Jéssica inventou essa moda Eu que recebo arco com as despesas Tudo pra tomar mais chicotada Que o Faísca do Beto Carreiro no Natal Eu mereço, né, Jéssica? Deixa eu ver se o presente pelo menos vai valer a pena Ai, Jéssica Um pano de prato Com uma galinha E uma frase aleatória Adorei, Jéssica Bem o que eu queria Mas tia, a frase não é tão aleatória Lê pra senhora ver Amor só de sobrinha Nossa, coisa linda, Jéssica Amor só de sobrinha Que frase linda, Jéssica Obrigado Até eu vou pensar De repente Vou até tatuar essa frase no meu cócci Tão bonita Bom, a minha amiga secreta Eu não preciso nem fazer mistério de quem é, né Quem? Como quem, Bruna? Quem que tá faltando? Ai, eu não sei Porque eu nunca Eu nunca fui boa de matemática, né É equação de primeiro ou de segundo grau Porque se for de segundo Eu não vou saber Porque eu só tenho o primeiro, né Tá, eu vou dar as dicas Que vocês vão pegar É uma pessoa que não sai do celular É super distraída Tem um sorriso encantador Patrícia poeta Que patrícia poeta, Bruna? Ah, ela tem cara de quem é distraída Ah, mas sabe que ela me passa uma coisa ruim Eu acho que falta alegria nela, sabe Minha energia é positiva Eu acho ela muito pra baixo Nossa, deve ser verdade mesmo, né Pra essa especialista aqui em alegria Tá diagnosticando Ai, não entendi, Marlene Meu Deus, chega Tá bom, é aqui, ó Bruna, minha amiga secreta aqui Bruna, ei, Bruna, minha amiga secreta Ei, deu, deu, deu Agora vamos botar as coisas no lugar Que eu tenho o toque de cadeira fora do lugar Calma, que eu nem abri o meu presente ainda Não precisa, Bruna Abre em casa teu presente Credo, tia Todo mundo abriu presente Deixa a coitada abrir também Olha Duas meias Bem certinho Pro tanto de pé que eu tenho Agora guarda rápido Guarda, guarda, guarda Não precisa Deixa Tia, deixa eu entender Esse é o par de meia Que eu te dei No Natal passado É, Jéssica É a meia que tu me deu sim Agora é o seguinte Quem é que mandou tu ficar dando uma descobidu Ficar descobrindo mistério E outra A Bruna vai usar muito mais que eu, Jéssica E olha A função da meia É ficar passando de pessoa em pessoa De Natal a Natal Até o final dos tempos Agora se tu faz muita questão É só esperar uns três anos Que essa meia aí Ela volta pra tua mão Mas essa é meia de usar na mão Meia de mão é luva, né Saudade do luva de pedreiro O que que será que o empresário dele Ganhou de presente de Natal Tá, tá, tá Volta aqui a SBA Deu Acabou a palhaçada Vocês querem me enlouquecer Vamos de uma vez tomar um jeito na vida Que é Natal Todo mundo pegou seu presentinho Acabou Pra vocês também Feliz Natal Não me incomoda Dá teus pulo aí Beijo Somos amigas Feliz Natal Eu quero ver Feliz Natal Bom, bom